Bom galera, eu sou o Peus, vamos gravar, tem muito um débil de casa assim Tô chumada, tem gente que vai cair, bora lá Comprou um novo carro Conseguiu um novo carro, galera Conseguiu um novo carro Galera, conseguiu um carro de race, de corrida Não, por que você não pegou isso? Sim, são São Peraí São quatro carros por acaso Galera, são três carros, mais quatro pra gente Tentar, fiz tudo errado Batei no carro, bem novo Galera, muito leve, cabecinho Super legal Por que você tá fazendo isso? Meu Deus do céu, eu tô pra trás Seu 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 chato Esse carro quer fazer direito, não quer correr Galera, vem, vamos ver Se esse carro quer fazer direito ou quer correr direito Então Tem que 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 E não fazer como Se não Calma Fazer direito A gente Pensa corrida Viu? Mas Vai ficar Batendo Aí Aí Sim Os carros Passam De mim Galera Eita Já vem Um atrás Tá batendo De mim Eu Deve ter Conhecendo De algum Cara Que eu Conheço Eu Conheço Ou Não Por que Você Passou De mim Galera Eu Rotei Ele Na pista Eu Rotei Esse barulho Da frente Pra Assim Esse Modo Trabalha Ganhei Galera Tem O Mod Do Fre Eu Construí Um Mais Bom Um Um Mais Bom Do Triste Não Dá Batida Galera Triste Cala Isso Nota Cala É Race Galera Não Que Esse Cala É Race Né Vamos Ó Galera Ó Meu Deus Senhor Já Tem Um Calo De Vida Pouca Né Não Importa Vamos Isso I Outro Calo De Vida Pouca Que Eu Bati Que Ficou De Vida Pouca Né Toma Eita Meu Deus Vai Acabar Igual Naquele Dia Que Eu Tava Na Inglês Aí Eu Fui Eu Fui Terceiro A ser Explodido Ah Porque eu Fiquei Pronto Maluco Ficou maluco Esse negócio Aqui São Dois Capos Que Os Fui Explodido Bem Rápido Quase De Um Minuto Os Os Fui Explodido Toma Ainda Bem Que A minha Vida Não Dá Muito Pouca Senão Eu I Perder E Job Nossa Então Vou Vendo No Freio Eu Vou Tentar Com Vocês Ok Então Galera Vamos Vamos Aita Vamos Nesses Tem Isso Nem Sei Pra Que Serve Tem Vários Lugares Tem Aqui Também Né Vamos Pra Cá Eu Vou Conhecer Novamente Né Quantos Carros É Cinco Aí Dá Bem Né E Se Ficar Piorado Galera Eu Entendi São Quatro Carros Mais Mais Cinco Pra Gente Igual Naquela Pista Cinco Carros Mais Seis Pra Gente A E Aquele Quatro Aquele Espelho Mostrando A Gente Bati Bati Sem Bati No Esprego De No Eita Meu Deus Céu Sai Da Meu Deus Meu Deus Céu Minha Vida Acertou Morrendo Ah Não 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 Vai Não Vai Vou Morrer Vem Bater Em Mim Agora Um Já Explodiu Galera Eita Só Saí Seis Seis Didam Amado E Seu Batão Doce Eu Já Morro Ai Não Fui Piorado Piorei De novo Porque Eu Piorei Demais Fui Errado Ué Agora Abaixou Um Pouquinho De Didam Ali Assim Minha Vida Vai Acabar De Novo Assim Já Cai Um Negócio Atrás De Minha Coisa Tem Muito Carro Atrás De Minha Tem Quase De Quatro Carros Atrás Da Gente Não Tem Um Atrás De Minha Ela Entrou Mais Outro Atrás Da Gente Vai Ficar Rodando Pra Poder Eles Vão Me Bater Com Tudo Bate Tô Tô Indo Rui Um Mais Bom Já Tá Indo Rui Da Magui 8 O que foi Um Último Galera Outro Dia A gente Grava Um Vídeo Assim Outro Assim Galera Testando Uma Depois Outro Dia A gente Faz tá muito piorado nossa, alguém esse carro aqui assim acedrite o ovo carregado toma isso, o carro empinou e eu fiz ele empinar que bom, né essa pista não tem tanto que eu gosto de batida não o que ele vai fazer no próximo vídeo é muito eu tenho 101 de vida do carro 101 eu tô com 101 galera eu tô com 101 de vida e todos os carros que ele bateu em mim que juto viu tá acabando assim minha vida vai acabar meu negocinho sumiu ai não eu deveria ter morrido em terceiro viu eu nem vou olhar senão vocês me encontram e vão querer me destruir ai já tem dois atrás da gente asfalto asfalto cabeça de asfalto não joga assim a batida de asfalto de nada toma eu só tenho 105 105 assim é sem dinheiro que eu estudei vamos continuar só sei a letra 101 o número 101 101 101 101 101 101 dá uma pausa dá uma pausa dá uma pausa dá uma pausa pra ver o que tá carregando se tá carregando ou não tá se nós me desfolio tudo aí eu vou ficar com o mesmo posse ai me bati toma eita meu da ah não essa 5 casas fica bem meio difícil mas com 3 é fácil galera vai no modo 3 caos que 3 caos ah peraí galera galera nós voltamos vamos pra cá vamos pra cá de novo nossa gente eu vou comer esse carro porque esse carro é melhor esse carro é muito bom nas batidas esse carro tem 200 então fica mais forte pra ele esse carro tem começando de 200 e aquele lá começa de ruim aqui eu queria já conseguir destruir Por que você tá... Acelera. O que é o que é o negócio aqui? Outro escapamento. Sumiu outro escapamento. Caiu. Assim nunca vou conseguir controlar o carro. Ô louco. Ai. De novo. O mesmo lag. Eu já sei galera. Eu não tô nem... Galera eu tenho uns esses sim de sempre. Eu vou ter que tirar isso aqui. Senão eu acabo tirando o seu pi. O lugar errado. Vai. Você vem aqui. Você é mesmo que eu peguei você aqui? Peraí. Eu peguei você... Ah meu Deus. É porque caiu. Vamos ver como ele é o carro que eu consegui ir na pista. Coitado. Sai do meu caminho. 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 Isso. Meu Deus do céu. Não. Mesmo assim isso é coisa que tem em vida dos carros. Mas no Devil 2 e o 3. E no circuito. E o Devil 2 e o 3. Não tem isso na... No Racer. Mas nesse aí do carro. O carro tá muito rápido, galera. Eu tenho 96 de danos do carro. Que dá mais dos carros. Mas... Do carro, né? Mas... Mas pelo menos aí... Mas não é... Agora eu fiquei com 89. Ah, ganhei. Ganhei no Goldinho. Por favor. Fichão. Eu fui melhor. Galera, eu vou ficando por aqui. Só uma coisa, galera. Vamos última vez. Pra... Pra poder o vídeo... Pra poder o vídeo ser cerrado rápido. E a caminhonete. Agora, né? Bah! Sai da frente. Vamos... Vamos... A caminhonete. A caminhonete coleta. A caminhonete. Acelera logo, tio. Isso, tio. Você é o melhor no acelerador. Não, não quero... Ah, tá. Não quero perder a corrida. Por que esse carro tá batendo toda hora, galera? Ó, um problema com a cara dele. Hein, budi? Ai. Tô batendo no... Tá batendo no... Ah! Vai logo. Viu? Você fica por último. A caminhonete tá meio lenta. Acelera logo, caminhonete. Você não é... Você é preguiçoso. Parece que a caminhonete tá preguiçoso pra correr. A caminhonete é o mais preguiçoso da cidade. Para, para, para. Para, sim. Vou perder a corrida. Bate. Só que não inventa a moda de passar de mim. Ai! Nós, nós três, ficamos batidos. Ficamos entalados, galera. Oxe! Agora, esse aí não. Esse aí já tá alegremente correndo. Eu e o azul ficamos batidos, né? Oxe! Por que o carro tá acelerando agora? A caminhonete tá de espreguiçoso. Oxe! 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 Ixi, galera. O rosa ganhou. O rosa ganhou. Eu tenho certeza que o rosa ganhou. O rosa ganhou. O rosa ganhou. Viu? O rosa ganhou. Eu e o azul saberemos que o rosa ia ganhar. Galera, vamos ficando por aqui. Com esse vídeo. A gente vai encerrar esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Curte e comente esse vídeo dos canais. Se inscreva. Ative o sininho das notificações. Vocês perderam nenhum vídeo que lançaram. Do Demolition Devil KV Thing. Um jogo mais da hora da cidade. Porque ele é devil de corrida. Mas não tem só a corrida. Tem batida também. Muitos loucas. Mas o rosa, galera. Ele é um dos melhores pilotos desse carro.